Tireoide e o peso. E aí, será que hipotireoidismo engorda? Será que o hipertireoidismo emagrece? O que tem de fato a respeito da tireoide e o peso? Eu vou trazer para vocês aqui evidências científicas, eu sou endocrinologista. E para começar o vídeo, eu vou pedir o que aconteceu com você. Se você tem problema da tireoide, conta aqui para mim se você emagreceu ou se você engordou. Qual é o tipo de problema e o que aconteceu. E também se voltou ao normal depois de realizar o tratamento. Eu sou o Dr. João, eu sou endocrinologista. Não esqueça de se inscrever no canal e também ativar o sininho de notificações para sempre que eu postar algum conteúdo você ser notificado. Depois, eu vou analisar todos os comentários e vou publicar no meu canal do Telegram o que aconteceu com o público que está assistindo, que também é importante a gente ter esse feedback, esse retorno. Vamos lá! A tireoide é responsável por regular o nosso metabolismo. O hormônio tireoidiano executa uma série de alterações químicas e funções a fim de aumentar no excesso dos hormônios, como também diminuir na falta dos hormônios tireoidianos. Mas em relação ao peso, o que a literatura nos fornece? O hipotireoidismo, quando o paciente tem falta dos hormônios tireoidianos, em média, esse peso tem de alterar 4 quilos. O paciente aumenta de peso em média 4 quilos. Sendo que vai ter aquele paciente que vai aumentar 6, vai ter o paciente que vai aumentar 2 e também vai ter o que não vai aumentar nada para compensar isso. Por que que acontece isso? Com a taxa metabólica basal mais baixa, o corpo também, com a falta do hormônio, tende a reter muitos líquidos. O paciente fica mais fadigado, fica mais cansado, fica menos disposto a realizar atividades físicas, que também tem esse gasto calórico. Então tem sim essa relação entre aumento de peso, seria 4 quilos, com o hipotireoidismo. Porém, isso é muito variável, tem indivíduos e indivíduos. Em relação ao hipertireoidismo, será que ele emagrece? Essa relação do emagrecimento com o hipertireoidismo, ela é bem mais pronunciada, tem perdas mais acentuadas, chegando até 15, 20% do peso em casos mais extremos. Por que? O hormônio tiroidiano faz com que tenha aquele metabolismo mais acelerado, um aumento da frequência cardíaca e, por consequência, uma diminuição no peso. Mas será que é verdade? Será que todos os pacientes, eles têm essa perda de peso? Aconteceu um caso bem curioso ontem no consultório, que uma paciente com hipertireoidismo, que é conhecida pela doença que emagrece, ela estava aumentando de peso. Por que isso acontece? Esse estado de hipertireoidismo pode gerar muita fome, a polifagia. Então, o paciente come muito. Para tentar compensar isso, o organismo sente muita fome. E, por vezes, essa fome ganha do metabolismo e o paciente engorda. Então, essa história de que sempre tem a doença que engorda, a doença que emagrece, para a doença da tireoide não vale. Sempre tem que analisar o caso. O que a gente tem é uma tendência a emagrecer no hipertireoidismo, uma tendência a aumento de peso leve no hipotireoidismo. Porém, casos extremos, e até mesmo ao contrário, são muito vistos na medicina. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e também compartilhar aí com seus amigos.